Opa, bom dia. Mano, eu queria arriscar muito aqui, velho. Eu queria arriscar muito com essa tapa de chuva, velho. Tem previsão de chuva e eu não vi? Eu simplesmente saí. 50%. 50% chance. Não chove. E se chove nesse jogo, Amorim? Tu que é um cara mais lembrado e experiente. É porque o Alan Cede já pode ter passado por tudo, mas não lembra de porra nenhuma. Cara, vou ser muito sincero. Ih, é... Pior que na... Eu corri em Espanha semana passada. Dizia 3% de chance de chuva, estava chuva para pneu azul. Então, você... Está todo mundo caindo ou eu que caí? Não, todo mundo caindo. Não, só dois caem aqui para mim. É, só dois, só dois. Nossa, Alan. Alan. É, eu mais um. Esse com menos asas aqui, Alan. Fodeu, viado. Está com quantos asas aí? 16, 10. É 3 a menos de cada... Que isso, que isso? Que esse doido? Manacense, fodeu, mano. Me dá um seta com mais asas aí, viado. 19, 13. Caralho, ai, eu acho muito. É o que eu estou usando, pelo menos. Mas eu não vou mexer ele, não. Nós pegamos dois setapos aqui, um com mais asas e um com menos. Vamos testar qual que é melhor para a segunda. Aquele que a gente passa aí na tabela, ele só não tem muita reta, mas... Você não passou da Bélgica? É, daquela tabela tem todas as pistas. Ah, é verdade. Eu não fui lá para olhar. Tem que ir lá conferir. Vou abrir uma voltinha aqui. Ah! 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. É um 44, tá? Caraca, a bateria desligada também, né? Não. Não, por que fechar a volta aqui? Essa Mercedes, com... Desgraça. Caraca, arrancaram a placa do... Qual placa? É o meu ponto de frenagem depois do... Daquela curvinha que você joga da direita pra esquerda, lá, que o carro vai deslizando? Isso. A segunda plaquinha eu uso como ponto de referência. Não sei se... Então, deixa eu ver se tem outra referência que pra ti, mano. Ah, eu vou... Eu vou calcular que tem uma placa ali, é isso. É, então. Porque depois de um tempo, depois que eu tô acostumando, é nessa mesmo que vai, mas deixa eu ver se tem outra referência. É, o que eu usei agora, pelo menos, foi passar um carro da placa e virar. É isso mesmo. Direita pra esquerda? Isso, no segundo setor. Eu... Eu acho que o freio no começo tá sempre da esquerda, velho. Caralho, tu olha... Pra esquerda? Tá. Errado não tá. Não vou julgar seus métodos, Alan. Não vou julgar seus métodos. Eu acho, né? Eu não percebo muito, não. Eu só faço a volta. Caralho, eu fiz 42.1, viada. Agora que eu vi, eu fiz a volta toda errada e fiquei no 42 baixo, mano. Tem que ter uma pior. Sim, se bateria é minha volta, então eu vou... O que? Pra eu ter uma volta. Porque muitas das vezes eu faço uma volta com bateria e eu erro tudo. Ou então eu posso dar início aleatório. Já vai estar com deltinha ali, né? Exato. Já vou usando ele como base. Eita aí. Caraca, o pneu vai muito rápido aqui, né? Vai. Tem duas voltas, já tem meia segundo de delta. Ela come... Pneu. E sonhar em fazer... Nascido duro ou duro... Quer dizer, nascido médio, médio... Nascido duro, nascido. Nascido de 43,5. Nascido de 43,5. Nascido de 43,5. Nascido de 43,5. A minha 44... Alguma coisa. Eu vou botar no convite pra vocês aí deixarem de reserva. Chegou pra tu aí, Amorim? Oi? Chegou um convite de reserva aí pra tu? Não. Vão comer o seu tempo aí, Alan. Não, os caras vão chorar porque vai ter menos tempo pra fazer o qualy? Até hoje, Alan, não... Então, eles vão dar motivo, eles vão dar motivo, eu tô falando. Tá ligado? Se terminar uma corrida ruim, tá ligado assim, tô falando? Ah, sim, sim, sim. Aí no qualy não... Só... E tem que botar pra gravar, esqueci. Pois é, eu fiz essa cagada aí... Semana passada. Caraca, eu tô muito limpo, que isso, cara? Não, mas você não ajeitou o teu setup pra chuva? Não, não, eu fico muito seco. Eu ia meter o louco de chuva. E eu vou guardar um macio, velho. Quero nem... E aí tá cheio de gente na minha frente. E digo mais... Se não perder muita posição aqui, eu guardo dois macio. Dois macio pra mim já é demais. Oh, fala assim. Se quiser que multa, é só avisar, tá? Tá tranquilo, Dan, tá tranquilo. Já safe. Rola um jutsinho de lag? Rola, rola, rola. Ô, Juninho. Peraí que eu mando tá em volta aqui. Fala. 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 Obrigado. Não anulou daquela forma pra anular ali, foi triste, tá? Meu amigo. Fala comigo, Dan. Muito Alan, hein, que vai se ver agora. Dan? Alô? Por que que tu me mostrou, cara? Hã? Não, meu mic não tá pegando. Ah, tá. Ela não é a favor da instituição camisa de futebol. Aí não é ela que precisa ser a favor, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu aumentar 400% essa voz do Jundinho, porque, pelo amor de Deus... É que eu tô falando baixo, cara. É, já coloquei você em 150%. Minha voz tá pro caralho. Ah, 45, 41, 47, tá? Então, se eu acertar direitinho... Ah, o bom dessa pista é que ela é muito técnica, foi tão assustada que vacila. Pô, essa pista aqui é muito bom, né? Pois é. Dito isso, qual que é a estratégia daqui, cê manja? Estratégia? É, o macio, aparentemente, é horroroso. Pois é. Cara, duro médio. É o mais rápido, né? Pois é. No final, cê vai ter mais carro, né? Mais pneu. Quer dizer, pneu mais rápido, no caso. Qual que é o tempo bom nisso aí? 41, alto. Na casa do 41, tu já tá legal. No 40, tu já tá... Insano, já. 41, baixo, cê já tá... Diferente. 41, baixo, cê já tá diferente. No 40, tu já tá... Insano. Caralho, com... 41, 95. 45, né? Mas, ó, os caras da 3 lá estavam falando que... 40,5 é o tempo dos caras. 40,5 é o tempo dos caras. Dinheiro também. Ah, eu perguntei assim, tá aí, sei nem é quanto. Ah, você já conseguiu. É o segundo mais lento, tá aí? Ah, é tão fácil assim, não fica o segundo. Ah, é tão fácil assim, não fica o segundo. Ah, é tão fácil assim, não fica o segundo. Ainda mais Bélgica. Bélgica é fora, velho. A próxima temporada parece que não vai ter nada, né? Não vai poder usar nada. Exatamente. O mesmo dia, eu... Acho que foi na terça que eu perguntei pro Vaga. Ele já falou, deu... Delícia, agora eu posso treinar sem... Com vontade. Boa, agora que vai ser bom, velho. Que aí vai separar os homens dos meninos. O que tava acontecendo, pelo menos comigo, era o seguinte, né? Grid com linha, eu ligo a linha. Igreja de sem linha, eu desligo a linha. Aí eu não... Eu sou safadeza, né? Não adaptava a nenhum. Ah, beleza. Dito isso, Alan, eu vou fazer a pole aqui de novo. Olha o Ninho. Eu já peguei o botãozinho mágico aqui, Alan. Então se você entrar na casa de 40, então. O mesmo do Lynn Hendrix, Alan. Confia. A pole foi quanta pole? 41 e o 2, 43 e o 3. 41 e o 3, eu acho. 41 e o 3, sim. Não pode ser só porra, nem foda. Entra. Bora ver. Bora? Esse Dudu aí é do... É do da Alpha? Não. Lembra do molequinho que ficava usando o CDR Dudu? No outro jogo? Lembra mesmo o da Alpha? Não. O Dudu da Alpha é outro. Acho que ele nem joga mais o refusivo. Acho que é tempo de sair de novo, não. Os caras estão recolhendo ainda, velho. Vai dar, velho. Se eu sair com 2,5 dá. Vai, 2,5. Aí é foda. Amei. Ainda tem que esquentar pneu, pô. Dá tempo. Dá tempo. 2,5 dá tempo. Acho que a pista é muito longa, né, velho. Corta tudo lá. Não pode. É, Alan, se não saiu ainda, você se fodeu. Corta... A... É, eu não fodeu. Pode sair agora. Ah, dá tempo. Dá tempo, sim. Não, ele vai debaquear. Não, sobra então. Acho que não, velho. A volta é 1,42. Ele vai devagar. Dependendo das segundos. E de... De gap. Faça reto aí, essa porra aí. Olha a raiz fazendo o bagulho que é um maluco. Infelizmente... Ih, eu caí. Que delícia. Não, ainda bem que eu caí. Pelo menos foi no qualho. Ah, e outra... Porque eu... Ele tava de volta anulado, não tinha como fazer outra volta, então... É. Caraca, na hora que o Arthur colocou na minha câmera, caí. Caraca. Não vai dar, mano. O Ian desclassificado é bom, hein. Mas o foda é que eu tenho uma volta cachorra. Acho que eu fiz o 42.1. Oh, tá bom. Caralho, eu estou escurando aí, velho. Ah, eu estou escurando aí, velho. Eu tenho que saber. Boa, vamos. O que é isso? Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando, enrolando para eu não assumir o carro para a estratégia. Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando, enrolando para a estratégia. Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando, enrolando para a estratégia. Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando, enrolando para a estratégia. Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando para a estratégia. Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando, enrolando para a estratégia. Que jogo ruim, o jogo vai ficar enrolando, enrolando para a estratégia. Mas quer ver o seguinte? Não é só vocês, tá? Porque está todo mundo lá na frente também com o setup de seco. Para o cara fazer o 49 com o setup de chuva, não está. Não dá. Se chover esse cara está fodido, tá? Deve estar um caiu de reta e vai sofrer no segundo setor. Não, todo mundo está no mesmo. Eu acho que não, viu Alan? Tá, velho. No setupzinho, eu sei que é bem complicado. Caramba, eu passei reto depois da reta, pô. Eu não sei o que aconteceu, eu freio certo, pô. O carro só... Não quis virar, velho. E outros dos 50 ali? Hã? É um pouco antes dos 50, né? Que freia no final da reta. Pouco antes, pouco antes. O carro não freou e nem virou, pô. Pedi 5 décimos ali. Nossa, ele tá soltinho o pagode, velho. Que isso, velho. Pô, esse que eu tô aqui tá... Uma uva, Alan. Uma uva. Esse aqui tá soltinho, pô. O problema é que tem uma curva que ele tá saindo de frente. Aqui ele sai de lado, pô. A que sai de frente é aquela do início do segundo setor ali, que quebraram a placa. Uau. Ih, rapaz. Ai, deixa eu ver. Pô, a da direita... Olha, falei o quê, pô? Ah, não. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Ah, tá intermediário? Ih, tô na nuvem. Aqui sabe o que eu faço? Falei o quê, pô? Pô, intermediário é... É, tá bem seco, velho. É, pô. Caralho. Alan é leigo, surprise. Alan é leigo. Alan é leigo, pô. Ó. Inicial inativo dos 53 e 60 no ativo, hein? É, então. Eu já abaixei aqui a pressão de pneu também. Eu tenho esse medo de baixar a pressão de pneu, cara. Porque eu já abaixei e já tenho merda. Vai secar, não vai dar ou não? Não sei, Vian. Cara, não tem nem previsão de... Nada. Aí, vamo lá. Vou corrido. Vou corrido, senhores. As. Vai escolar. Jovem para isso. Dê sim. Vá escolar será esperando ela. Ele já flamém. Vá escolar penso. Veja escolar. Vai escolar a terra lá dentro da raiva do SARAH. Amém. E aí E aí Para nós Não viado E aí E aí E isso Forte não para aí E aí E aí E aí Intens seem to be the fastest tire for now. Cara, tá todo mundo muito alagado, cara. Essa é a real. Ok, caution, caution. Virtual Safety Car is out. Reduce speed and maintain a positive delta on your dash. Ah, tá. Que legal. O cara é bot. O bot me ultrapassou e eu tenho que devolver a posição pro bot. Vamos lá. Virtual Safety Car is ending. Maintain your pace until we get the green flags. BSC ending. Wait for the Greeks. Vamos lá. Caution, caution. Ok, clear. Ok, clear. Battery charge is high. Let's use that overtake button a bit more. At one point. One point. The Coat of GPS The Coat of GPS The Coat of GPS . 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 E aí